Nesse comitê ficou claro que tinha problema de má conduta, de fraude, e na sequência, em março, dos dois primeiros, três artigos no JAX foram então retratados. Depois ela retratou os outros quatro, e em agosto então começou uma investigação no comitê, e depois essa investigação foi feita por esse Federal Office of Research, que achou então 21 problemas de má conduta ética, e em março ela perdeu o título de doutora em química. Esse relatório é um relatório que está na página do Químico de Engenharia e News, depois só que o Ernesto diz que vai ficar essa apresentação, se alguém quiser a referência, é um relatório de 150 páginas, e uma das coisas que eles dizem é que eles ficaram admirados com o conhecimento químico dessa luna, e o que ela fez de esforço para tentar, para fraudar e para cobrir os traços depois, porque na realidade ela montava os espectros com coisas para chegar àquela estrutura, e montava e dava direito. Então eles consideram que ela trabalhou muito mais para fraudar do que ela precisaria para ter uma tese normal. Então é por isso que eles, mas assim, mas assim, fica a questão que o orientador defendeu ela até o final, e deixou ela defender até o título, mesmo os outros levantando que tinha algum problema. Bom, algumas coisas do Brasil, a gente tem que mostrar aqui, que acontece aqui, acontecem coisas incríveis. Esta aqui, eu vou, esse caso vocês devem estar lembrados, a Ione é uma colega de corredor, ela veio desesperada um dia na minha sala, e ela disse, olha aqui ó, o aluno dela, ele, esse artigo, então o artigo dela foi para o Programa Química Nova, tá, em 2005, na web em 2005, eu acho que ele, eu não sei se ele saiu ainda em 2005, tá aqui ó, 2005 ainda, tá. E este Johnson Pontes de Moro, ele na realidade publicou o trabalho dela e um trabalho, um outro trabalho daqui de São Paulo sobre análise de cachaça, na revista analítica, em que ele copiou tudo, fora o título, fora o título. Aqui estão as referências do trabalho da professora Ione e aqui as referências dele. São as mesmas, a única diferença é que aqui, essa página foi acessada em agosto de 2002, e aqui foi em abril de 2007. Mas assim, a professora Ione fez esse trabalho em conjunto com o pessoal da Argentina, tá, e então vocês vão ver que tem teses da Argentina, tem jornada da Argentina, esse autor nunca teve nada a ver com a Argentina, são as mesmas, tem todas as mesmas teses. Na realidade, fora o título e o resumo, o resto é todo idêntico. E ele trabalhava numa universidade particular, ele foi demitido da universidade. Mas, neste caso, a editora da revista analítica, não sei se conduziu muito bem, porque na realidade, quando foi comunicado, porque depois a SBQ foi comunicada, que é a SBQ que detém os direitos do trabalho, da Química Nova, a revista disse, não, isso aí é entre vocês e o autor desse trabalho. Depois ofereceu que ela podia colocar o trabalho dela na revista, para contrapor, e disse, não, mas eu não posso colocar o meu trabalho na revista, eu já, passa e faz a mesma coisa que o outro fez, botar ele de novo na revista. Então, eu não sei como é que ficou. O fato é que essa semana mesmo, na realidade, naquele trabalho, faltou, para quem fez a editoria, botar algumas coisas no deus do computador, que é o Google, né? Bota as palavras do trabalho e seria o segundo na lista que estaria o trabalho dela. Se ele não descobrisse que era copiado, pelo menos poderia pegar ela como revisora para o trabalho. Então, o trabalho foi aceito e não, fica estranho, porque como é que se chegou a aceitar um trabalho com tudo copiado? Se a gente pega uma parte e coloca no Google, Google acha imediatamente isso. Não precisa ter nenhum software de plástico. E o que eu achei mais, e eu não pude falar com ela porque ela estava no concurso, o que eu achei mais estranho é que saiu o trabalho dele no Google, eu acessei e ele continua lá na revista. E eu abro e não tem nenhuma menção que ele, que aconteceu alguma coisa, que ele foi copiado e ele continua ainda disponível. Mas, assim, esse é um caso extremo, acho difícil, mas a pessoa copiou, pegou um trabalho inteiro e copiou. Então, outro caso que vocês devem, então, conhecer, que é o trabalho, então, do... em que esse artigo aqui da Andrei Mar e da Sueli Sampaio, que foi ex-reitora da USP, em que ele foi retratado pelo Sevier, porque eles copiaram figuras de microscopia eletrônica de um outro artigo publicado por um grupo de pesquisa do Rio. Então, aqui estão os... Então, foi publicado em 2003 o artigo do grupo do Rio e o grupo da USP publicou em 2008. Então, este aqui é o... as fotos, então, do primeiro artigo do grupo da UFRG em 2003 e essas três figuras foram copiadas aqui, idênticas. Então, isso, vocês devem saber, o autor principal aqui, Andrei Mar Soares, foi a USP e decidiu demitir, né? A aluna foi caçada o título e a reitora não, porque, em princípio, eles consideraram que ela não era especialista na parte das imagens. Então, é aquela coisa, assim, totalmente... quem tinha... ser especialista ou não, se bem que essa aluna aqui foi aluna dela de mestrado. Então, eu não sei se... Mas, assim, esse caso aqui, então, foi colocado algumas, fora alguns trechos que também foram copiados. Então, este é um caso disso, tá? Eu não tenho que falar dos casos daqui, porque são os que... A questão do, então, do que aconteceu ano passado, que, por um lado, eu acho que levou, então, a todas as coisas que a gente está discutindo agora, a divulgação, né? Da química da Unicamp. Os artigos foram, então, retratados e, neste caso aqui, a Eusevier sempre coloca, normalmente, no de química, por que que eles fizeram a retratação. Então, eles decidiram retirar, por uma investigação da própria revista, eles consideraram que tinha fraudes que deviam ser... O trabalho devia ser, então, retratado. Os trabalhos não, todos eles, né? Esses... Pelo que eu sei, a comissão na Unicamp, então, decidiu pela suspensão por 45 dias, por negligência, quer dizer, o autor principal, que era o aluno de pós-doc, assumiu... Eu peguei isso da revista Piauí, apesar de ser uma revista... Acho muito interessante essa revista aqui. Então, ela fez um longo artigo sobre essa questão, né? E o Denis Guerra, então, que era o aluno de pós-doc, né? Ele alegou que era o único responsável, né? E isentou o orientador da participação. Então, na realidade, no final, a comissão de inquérito decidiu pela suspensão por questão de negligência. E ele coloca aqui, eu já era professor e tinha certa autonomia. Ele nem lia os artigos que eu mandava. Então, ainda, ele diz, Segundo Guerra, a Arroide participou dos estudos na condição de colaborador por ter cedido no laboratório e supervisionado a condição dos trabalhos práticos. Se vocês olharem naquele documento CNPq, esse tipo de colaboração significaria ter um agradecimento e não ser o autor. Então, essa é a questão. Então, assim, o próprio Arroide... Aqui eu estou pegando a declaração que está na revista. Esses artigos eu não li. O Guerra fez e mandou quando eu já estava publicado. O que a revista Piauí coloca, que é uma coisa que a gente pergunta, o professor não contestou o resultado junto ao aluno ou ao servir e eles apareciam no currículo. Quer dizer, então, só não leu, mas está no currículo. Então, essa é a questão que é uma questão... Eu acho que é difícil a gente controlar tudo que os alunos fazem. pode acontecer esses tipos de coisa, mas, assim, a gente tem que ler o trabalho. Outro caso mais recente que foi do pessoal da Unesp de Rio Claro. Este, Leonardo Gomes, ele é professor no Pará, mas ele fez toda a formação lá com o professor Zubem. Então, ele foi... Essa é uma revista do Brasil aqui que foi retratado porque, na realidade, tinha diversos parágrafos copiados desses todos os artigos que não estão aqui. Na realidade, os autores desses artigos ficaram muito indignados e mandaram para eles que ele tinha, então, copiado de vários artigos aqui. Então, mas isso é bem comum. Então, ele... O autor que foi, então, esse... Ele mandou uma... Ele mandou uma... A Folha de São Paulo fez uma reportagem. Ele mandou uma carta para o Jornal da Ciência, né? Em que ele explica a situação. Na realidade, ele assumiu o erro. Aqui ele diz... Ele diz... Eu utilizei parágrafos copiados na íntegra de alguns artigos, mas com a devida citação. Porque muitos colocam e não colocam a citação. Então, ele diz... E não imaginava que estava plagando. Nunca foi de má fé. E sempre requisitei a retirada quando soube do erro. Mas, assim, não... Então, eles foram retirados e não tem... Então, o caso foi justamente encerrado. E ele teve também... Não foi só o artigo. Um livro na Springer e um capítulo da editora ao mesmo tempo com os mesmos dados. De um artigo que já... Semelhante ao artigo que já tinha se publicado. Então, o que ele fez? Deixou de ser o editor. Não tem pendências. Então, mas na realidade, assim... É uma coisa que é meio... Difícil até de... Saber assim... Pelo menos... Não saber que... Que citar... Que deveria citar uma coisa copiada. Digamos que... Vamos aceitar aqui. Mas, assim... Tentar publicar a mesma coisa duas ou três vezes aí já é um pouquinho demais. Então... Certo? Bom... Na realidade, tem retratação para tudo que é lado. Eu vou mostrar alguns casos de lugares diferentes. Muito mais pelo meu tipo de formação. Mas, assim... Tem de todas as áreas. Tem de tudo. O que vocês quiserem, vocês vão achar. Mas, assim... Este caso aqui desses chineses foi retratado porque eles mandaram o mesmo artigo para duas revistas ao mesmo tempo. e não citar... Num não citava o outro. Então, quem for referir num artigo desse ele vai dizer pô, o artigo é interessante. Ele não publicou. Ainda merece. O outro também. Agora, se ele soubesse que estavam os dois ao mesmo tempo ele ia aceitar os dois? Ou ia dizer não junta? Então, esta é a questão. Este é um caso. Não é que a ciência que ele já lê tem problema. Na realidade, muitas vezes a ciência... O trabalho que está ali é bom. Mas ele está mandando a dois lugares. que vai mandar para referis normalmente diferentes. Às vezes dá o acaso de mandar para o mesmo. Eu mandei para o mesmo por um total acaso e a pessoa diz olha, já estou mandando o mesmo. O que eu faço? Eu estou com o mesmo artigo em outra revista. Então, mas por um acaso. Às vezes acontece por um... Na realidade, não é tão acaso. Eles fizeram isso. Eles indicaram aquele... Agora, eles indicaram aquele referir. E eles devem ter indicado para as duas revistas e era um referir que não tinha nada a ver com ele. Era um referir que estava na vara. Escolhi. A pessoa deve ter escolhido. E bom. Mas assim, na maioria dos casos isso passa. E depois fica. Então, tenho dois artigos com o mesmo assunto.